Fala, Tanaka! E vocês estão ligados que os Estados Unidos estão muito, mas muito perto de bater no seu teto? E não é qualquer teto, Brasil. É no teto da dívida! E isso é muito ruim para o mundo todo, porque os Estados Unidos, que é o conhecido como o rei do dinheiro, o mais seguro desse universo, o rei da impressão de dinheiro no mundo, ele está muito perto de chegar nesse limite legal da sua dívida. E se eles não conseguirem aumentar esse limite a tempo, aumentar esse teto, eles podem ficar sem dinheiro para pagar suas contas, Brasil. E isso pode causar uma crise econômica e financeira sem precedentes na história desse mundo todo. E isso afetaria não só os americanos, mas o mundo todo, como você, Tanakao. Então, abrem esse olho aí, porque o bagulho está azedando. Então, se você quiser saber quando e como isso pode acontecer, então fica com o Japão até o final do vídeo, porque eu vou te explicar tudo sobre esse teto de gasto, esse teto da dívida dos Estados Unidos, e ainda vou te dar uma dica de como se proteger nesse cenário de risco extremo, que a gente já está quase chegando. É, Tanakao! Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esse teto da dívida dos Estados Unidos, que é um dos assuntos mais importantes e polêmicos da atualidade. Está tomando várias manchetes, não só lá nos Estados Unidos, como falei para vocês, mas de todo mundo também, porque é muito importante esse tema para o mundo todo, apesar de se tratar da dívida dos Estados Unidos. Mas antes de a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é esse teto da dívida? O que a gente acabou de ver aqui no Brasil também? Você está ligado? O que é, se estiver ligado, comenta aqui nos comentários do Japão se está ligado na importância desse movimento. Se não, eu vou te contar tudo bonitinho nesse vídeo. Eu estou ligado, Tanakao, que você gosta de economia, gosta de dinheiro, e gosta de saber principalmente como essas coisas afetam o seu dinheiro. Você está louco para saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Mas como falei para vocês, você não fica muito preocupado com os Estados Unidos de fato, mas como isso pode lascar o nosso, né? O nosso que está na reta junto com os Estados Unidos. Então, quando eles colocam o deles na reta, o nosso já está junto também. E aí, nesses momentos, é muito importante você entender que tem muita oportunidade sim, né? Quando tem mais tensão no mercado todo, como de Warren Buffett, a gente consegue encontrar coisas muito boas e baratas. Isso levou até o velho Barsi falar que ia dar um beijo na boca da Dilma. Ia dar um beijo na boca dela. Um episódio fatídico, né? E depois teve o Jacarezão também em 2020. Então, os grandes, os grandes mesmo, eles ficam sempre torcendo entre aspas para que isso aconteça, para que eles consigam concentrar maior fortuna, maiores posições, que isso ao longo do tempo tende a voltar e eles fêm cada vez mais boizão. Então, para te ajudar a resolver esses problemas na sua cabeça, eu vou te explicar nos detalhes, Brasil. Então, a gente vai olhar o que é esse teto da dívida e como ela funciona. Depois, qual é a situação atual da dívida dos Estados Unidos. Depois, também, por que há um impasse entre o governo e o Congresso sobre esse teto da dívida. Quais são os prazos e os riscos de um calote dos Estados Unidos. E também, quais seriam as consequências de um calote dos Estados Unidos para a economia mundial. E, principalmente, como a gente pode se proteger nesse cenário de risco extremo. Então, Tanacão, a gente vai começar pelo primeiro ponto, que é o teto da dívida e como ela funciona. O teto da dívida nada mais é do que um limite legal para o governo dos Estados Unidos tomar empréstimos e pagar as suas obrigações. Esse limite foi criado em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. E isso tudo foi para facilitar o financiamento da guerra, sem precisar aprovar cada emissão da dívida separadamente no Congresso. E isso foi criado na Primeira Guerra, porque imagina a quantidade de gastos em uma guerra. E aí, toda vez que precisava emitir nova dívida, eles precisavam passar no Congresso. E não necessariamente isso rolava rápido. E na guerra, vocês estão ligados? Mais ou menos, a gente está ligado. Mas a gente imagina que o bagulho tem que ser para ontem. E aí foi criado esse teto de dívida para eles gastarem. E aí, obviamente, o cara sabia o quanto do orçamento ele podia gastar. E aí, desde então, esse limite foi aumentado várias vezes pelo Congresso, sempre que o governo precisava de mais dinheiro para cobrir os seus gastos. Mas por que o governo precisa tomar empréstimo, Japão? Porque o governo acaba gastando mais do que arrecada. E é simples assim. O governo tem mais receitas provenientes de impostos, taxas e outras fontes. Mas ele também tem muita despesa com programas sociais, saúde, educação, defesa, infraestrutura e milhares de outras áreas. Então, Brasil, quando essas despesas são maiores do que as receitas, o governo tem o quê? Um déficit orçamentário. E aí, para cobrir esse buraco gigantesco, esse déficit, ele precisa emitir títulos da dívida e depois vender para os investidores, como bancos, os fundos, as empresas. De hoje em dia, até nós mesmos conseguimos lá comprar na Avenue, por exemplo, um título de dívida do governo americano. O que acontece é exatamente como se você comprasse um tesouro direto aqui. Você compra um tesouro americano e aí você empresta dinheiro para o governo, esperando uma possível volta desse dinheiro. E como é dinheiro do governo, mesmo se o dinheiro não esteja valendo nada, como na Argentina, por exemplo, eles vão lá e imprimem dinheiro e te dão. E aí, se vai estar valendo ou não o dinheiro, já outros 500. E por isso, esses títulos são considerados os soberanos, os Estados Unidos soberano, soberano. Porque vai ser quase impossível o governo americano dar calote. Isso até então. E a soma de todos os empréstimos que o governo faz ao longo do tempo é chamada de dívida pública. É isso que o Bonner, cansado de falar do outro lado, ele fala Boa noite, dívida pública. E a gente sempre ouve por aqui, porque o Brasil também é um dos países mais endividados desse universo. E aí, o teto da dívida é o limite máximo que o governo pode se endividar, né? Que é o famoso também teto de gastos. E se o governo atinge esse limite, ele não pode emitir mais título da dívida pública, a não ser que o Congresso autorize um aumento ou uma suspensão do teto da dívida. E é essa questão que a gente está vivendo agora. Mas por que esse limite existe, Japão? Se pode imprimir dinheiro, para que de fato existe esse limite? Tem alguma razão para isso? E alguns motivos para isso existem sim, né? E a primeira delas é uma questão de controle. Eu acho que essa é a principal. E aí o Congresso, que é o poder legislativo lá nos Estados Unidos, ele tem a responsabilidade de fiscalizar e aprovar o orçamento do governo. Para o governo ficar gastando feito uma vaca doida, como acontece por aqui, por exemplo. E aqui também tem essa mesma diretriz, né? Do teto da dívida. Então esse teto é uma forma de limitar o poder do governo de se endividar sem a autorização do Congresso. Porque antes eles ficavam gastando feito uns doidos, e aí depois o outro governo vinha e se lascava em seguinte. Então o Congresso, que vai estar ali, ele tem o poder de fiscalizar esses gastos. E a segunda é uma questão de responsabilidade, né? O teto da dívida é uma forma de alertar o governo e a sociedade também sobre o nível de endividamento do país. E aí a necessidade de equilibrar essas contas públicas. E a terceira é uma questão de credibilidade. Essa é uma das principais também, né? O teto da dívida é uma forma de demonstrar aos investidores que os Estados Unidos e todos os países que têm esse mesmo sistema têm um compromisso com a sustentabilidade fiscal e que não vai se endividar além da sua capacidade de pagamento. Mas será, Japão, que essas razões são válidas? Será que o teto da dívida cumpre todos esses objetivos? Ou será que ele traz ainda mais problemas do que soluções? E isso a gente vai ver no próximo ponto, que é qual é a situação atual da dívida pública dos Estados Unidos. A situação atual da dívida pública lá nos Estados Unidos é preocupante demais. Tem que abrir o olho, Itanacão. Por quê? Segundo os dados do Departamento do Tesouro Americano, a dívida pública total era de quase 31,4 trilhões de doleta no final de 2022. Isso equivale a cerca de 136% do produto interno bruto, o PIB lá da terra do Tio Sam. E o PIB é a soma de tudo que o país produz em um ano. Então essa dívida é muito, mas muito alta. E além de ser muito, muito grande, esse foi o teto, esse foi o máximo, esse foi o recorde de dívida ou de endividamento dos Estados Unidos. E além disso tudo, também é um dos maiores do mundo. O maior, acredite ou não, é lá da terra do Japão. Então, por favor, como os Estados Unidos chegou nessa situação que ele está agora? Existem vários fatores que contribuíram para isso, mas a gente pode destacar basicamente dois que sempre imperaram na terra do Tio Sam. O primeiro são as guerras, os malucos que estão envolvidos. E a segunda são as crises. E aí, infelizmente, eles acabam sendo envolvidos, mas não necessariamente tem a ver com eles. As guerras foram responsáveis por aumentar significativamente a dívida pública nos Estados Unidos em alguns períodos distintos da história. Como falei para vocês, os malucos sempre estão envolvidos em treta. Isso custa muito caro para os cofrinhos americanos. Por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, a dívida pública saltou de 43% do PIB em 1940 para 119% do PIB em 1946. Então, Brasil, a dívida mais do que dobrou em seis anos. Isso aconteceu porque o governo precisou gastar mais dinheiro para financiar o esforço da guerra contra as potências do eixo, contra o Japãozão, por exemplo. E outro exemplo foi a guerra contra o terrorismo. Essa foi uma das mais longas. Isso iniciou lá em 11 de setembro de 2021. E essa guerra envolveu operações militares no África, no Iraque e em outros países do Oriente Médio. E também lá na África. E segundo o estudo da Universidade Brown, essa guerra custou mais ou menos 6,4 trilhões de dólares entre 2001 e 2020. E as crises também, isso foi de fato um dos responsáveis para aumentar também a dívida pública americana. Por exemplo, lá em 2008 teve a grande recessão, que foi mais ou menos 2008 até 2009, causada pela crise financeira global. E a dívida pública nesse período subiu de 68% do PIB em 2008 para 98% do PIB em 2012. E isso aconteceu porque o governo também precisou gastar muito mais dinheiro para socorrer os bancos, nesse caso, né? E as empresas afetadas pela crise. Porque não foram só os bancos, foi de fato aquele efeito dominó que lascou um e lascou outros em cegueira. Nessa época o Japão aqui, estava lá no Japão apertando o parafuso, o parafuso parecendo um robozinho e foi despedido inesperadamente. Nessa época eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo nesse mundão todo, né? Então todos os brasileiros lá no Japão foram despedidos e aí tiveram que voltar para o Brasilzão. Então essa crise americana afetou muito lá a terra do Japão, por exemplo. Na época eu era peão de fábrica, lascaram tudo. Tive que voltar para o Brasil por conta dessa crise, mas graças a Deus também não aconteceu porque senão talvez eu não estaria aqui levando a palavra financeira para vocês. O exemplo mais recente agora foi a Covid-19 que causou essa recessão global em 2020. Foi a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então a dívida pública disparou de 107 em 2019 para 127 já no final de 2020. Isso aconteceu também porque o governo teve que derramar dinheiros e dinheiros e dinheiros para proteger agora os trabalhadores e também as empresas afetadas por essa crise, além de recuperar também toda a economia. Então dessa vez eles tiveram que imprimir muito, muito dinheiro. E aí, Japão, beleza. Mas agora quais vão ser os próximos passos? E por que está tendo essa treta entre o Congresso e o governo sobre o teto da dívida? O governo americano atingiu o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares em janeiro de 2022 e desde então eles vêm utilizando medidas extraordinárias para continuar pagando as suas contas sem violar o limite legal. E essas dívidas incluem suspender investimentos em fundos de pensão e seguridade social. Fiz até um vídeo falando sobre a pirâmide financeira que é a Previdência e não é só no Brasilzão. Vou deixar aqui embaixo para vocês entenderem como funciona esse processo. E aí pode afetar também essa seguridade social. Aí também a gente pode atingir aos pagamentos fornecedores e credores internacionais também e também usar os recursos de uma emergência. Mas essas medidas todas têm um prazo de validade, né? E aí segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos elas devem se esgotar até o dia 1º de junho de 2023 que está batendo na porta já. E se até lá o Congresso não autorizar um aumento ou uma suspensão no teto da dívida o governo pode ficar sem gelo e começar a dar calote em todo mundo. E aí vocês nem estão ligados com o tamanho da merda que pode dar porque como eu falei para vocês isso nunca aconteceu. Mas a merda pode ser gigantesca. Que merda, hein? Sabia não? Mas está assim desse jeito? Porque o Congresso não autoriza, né? O que está acontecendo aí? Esse Congresso está tudo lascado. Não vai autorizar, Japão? Isso porque há um impasse político, né? É muito parecido com a situação que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Então o governo do velho Biden, do Joe Biden, ele tem a maioria na Câmara mas não tem no Senado. E aí o Congresso, a Câmara e também pelo Senado tem representantes dos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos que é o Partido Democrata e o Republicano. O velho Biden é aqui. Doze Democratas. E para aumentar ou suspender o teto da dívida é preciso aprovar uma lei no Congresso com a maioria simples na Câmara e a maioria qualificada no Senado. E aí o grande problema é que os dois partidos têm visões totalmente diferentes sobre esse teto da dívida e sobre a política fiscal em geral. Está muito parecido com o Brasilzão, tá? Então o Partido Democrata defende o aumento ou uma suspensão no teto da dívida sem condicionantes argumentando que isso é necessário para garantir a estabilidade econômica e também financeira do país. Além disso também para financiar os planos de infraestrutura e de bem-estar social do governo Biden. Isso aí, no caso, seria o governo Lula agora. E o Partido Republicano se opõe a um aumento ou uma suspensão do teto da dívida sem contrapartidas. Argumentando também que isso é irresponsável e insustentável. E que é preciso reduzir os gastos públicos e fazer reformas fiscais para equilibrar as contas públicas. E isso aqui no Brasilzão é representado pela oposição ao governo Lula. E só trazendo um pouquinho isso para a nossa realidade, isso é o que a gente acabou de fazer com o arcabouço fiscal, né? O arcabouço estava prevendo que poderia gastar um montão e aí não tinha nenhuma punitiva do outro lado. Aí o Congresso falou, mano, nós aprovamos, mas desde que tem alguma punição, né? Fala, mano, senão os caras vão gastar tudo aqui e depois a próxima geração pode se lascar cada vez mais. Então aprovaram com esse asterisco de que tem que ter sim a ver, né? Pelo menos ali uma medida punitiva para o governo para eles não gastarem todo o dinheiro. Só que essa divergência entre os dois lados cria um impasse no Congresso, né? E aí dificulta muito a aprovação de uma lei sobre esse teto de dívida. E aí o presidente Biden acabou chamando todo mundo na xinx e falou, mano, vamos reunir aqui bonitinho todos os líderes dos partidos no Congresso para tentar um acordo. Mas há muita resistência, principalmente para as áreas mais radicais, os extremos esquerda e os extremos direita dos dois lados, que é o que acontece sempre. E aí faz com que também o governo não consiga aprovar essa lei ou para rolar ou para aumentar esse teto da dívida nos Estados Unidos. E olha um bagulho muito louco, né? E os democratas, que é do partido Biden, os mais à esquerda, eles pretendem, né? Dar uma empurradinha, né? Falou que, mano, agora é a hora de brilhar, Brasil. Como vai passar o cabeçote? A gente já empurra mais uma série de coisas que vai fazer com que o governo Biden consiga colocar em pé o plano de infraestrutura e bem-estar social, que ele prometeu lá na sua campanha. Só que isso custaria mais trilhões e trilhões de toleta. E aí a extrema-direita fala não, mano, tá doido, viado. Você é maluco? Agora é hora de a gente revisar a casa, cortar gastos e fazer essas reformas fiscais que é necessária para o governo ter essa sustentabilidade ao longo do tempo. Enquanto isso, o tempo está passando, Brasil. Está batendo já na porta. Está batendo no teto. O prazo, como falei para vocês, é agora, 1º de junho. E aí, se não houver o acordo, aí, Brasil, os Estados Unidos vai começar a dar o calote geral. E agora a gente chegou na parte principal, né? O que isso significa e quais seriam as consequências disso para o nosso dinheirinho? E é isso que a gente vai falar nesse próximo ponto, que é quais são os prazos e os riscos de um calote americano. E um calote dos Estados Unidos significa que o governo não tem dinheiro suficiente para pagar todas as suas obrigações. E essas obrigações incluem juros da sua principal dívida pública, os salários dos funcionários públicos, os benefícios dos programas sociais, entre outras, milhares de despesas que o governo tem todo santo mês. E aí, se o governo não pagar essas obrigações, ele pode ser considerado inadimplente. Ou seja, ele pode dar calote nos seus credores também e beneficiários. Então, se os Estados Unidos não conseguem resolver nenhum problema interno, imagina com a dívida externa que ele pode fazer. E aí, isso pode gerar, sim, um efeito em cadeia e lascar com todo mundo. Ladrão! 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 Só que, Brasil, tem um ponto a favor dos Estados Unidos que isso nunca aconteceu na história, né? Então, eles sempre conseguiram honrar os compromissos financeiros que eles fizeram ao longo do tempo da história, inclusive durante os períodos de guerra e até mesmo nessa pandemia que a gente viu. Porque, como eu falei para vocês, eles imprimiram um monte de dinheiro e conseguiram sanar todas as suas dívidas. E é por esse motivo, né? Dessa confiança que o título da dívida americana, os T-Bonds, são os considerados os mais garantidos, os mais seguros do mundo. E aí, o pessoal, mesmo recebendo muito menos, eles tiram o dinheiro de vários países e levam lá para os Estados Unidos. E agora, ainda com essa taxa de juros subindo, aconteceu um fluxo muito, mas muito forte para a terrinha do Tio Sam. Porém, nada acontece até acontecer, né? E essa confiança, caso isso aconteça, vai abalar de forma gigantesca o mundo e pode sim começar até mudar temas de hegemonia mundial, né? Pode de fato acontecer aquela grande troca mundial. Também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui embaixo o vídeo para vocês. E se isso acontecer, Japão, qual vai ser a consequência? E é isso, a gente vai ver nesse próximo ponto, né? Quais seriam as consequências de um calote dos Estados Unidos para a economia mundial? E se isso de fato acontecer, as consequências mundiais seriam gigantescas, astronômicas, nunca vistas antes, como eu falei para vocês. Mas alguns dos efeitos possíveis seriam o aumento da taxa de juros que encareceria o custo dos empréstimos e contribuiria também para a inflação, a queda da Bolsa de Valores e das commodities que afetaria o patrimônio e renda dos investidores, aversão ao risco que levaria a uma fuga de capitais dos países emergentes e uma desvalorização também das suas moedas, uma interrupção ou prazo de pagamentos do governo que aí prejudicaria os beneficiários de programas sociais, funcionários públicos e também dos fornecedores e também o rebaixamento da sua nota de crédito, né? Cortaria o famoso rate nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, a gente teve um coordinate que alguns fundos, por exemplo, a gente nem pode, eles nem podem investir em países como o Brasil e aí faz com que o dinheiro ao invés de entrar acabe saindo. Isso não pode acontecer com os Estados Unidos, não. E aí essa recessão também bate na porta, então a gente vai ter perdas de emprego que aí reduziria o consumo e a produção dos Estados Unidos e também nos países que dependem do comércio entre eles. E esses efeitos podem gerar um ciclo vicioso de desaceleração econômica causando a recessão que é o vídeo que eu já deixei aqui embaixo pra vocês. Então vai causar também uma instabilidade financeira e uma crise social talvez nunca vista antes, né? Isso pode afetar não só os países ligados diretamente a essa questão do teto de dívida mas também os países que têm relações comerciais com os Estados Unidos e isso inclui o Brasilzão, nós, né? O Brasil sim pode ser afetado por um calote nos Estados Unidos também. Então, Talaquão, de tudo isso aí o que acontece com esse cenário todo, né? Qual que é a solução? Que isso pode acontecer? Pode acontecer. Acho muito difícil que isso aconteça, né? Bem provável que eles vão chegar num acordo. Difícil é o tempo. Então, provavelmente eles vão aumentar o teto de gastos com algumas restrições ou alguns limites que é o razoável, né? A direita aqui não vai deixar o governo esquerdo gastar todo o dinheiro feito uma vaca doida, né? Como falei pra vocês deles falar e empurrar mais coisas dentro. Então, provavelmente vão fazer essa medida novamente, né? Mais um aumentinho só que também vão fazer essas limitações e também fazer uma medida punitiva porque isso faz com que o governo tenha medo e vai falar se eu fizer o bagulho aqui a marmita vai azedar. E aí, o que fazer com o dinheiro, né? Ele fala meu Deus então vou tirar o dinheiro todo dos Estados Unidos e não é isso porque se tiver ruim nos Estados Unidos está ruim para o mundo todo e aí vai afetar não só a bolsa dos Estados Unidos como a bolsa do Brasil e de todos os países, né? Então, nessas horas como sempre principalmente a taxa de juros a 3,75 o ideal é que você sempre tenha caixa aí você vai falar mas Japão negócio não é um aporte mensal? Negócio é um aporte mensal. Mas não quer dizer que você tem que ficar com esse comichão no furio que eu sei que vocês ficam de querer também sair comprando empresas feito uma vaca doida de repente com medo de ficar de fora de uma alta e comprar empresas muito caras. Então, nessa hora é importante ter o quê? Paciência, Brasil e respirar fundo porque é o que eu sempre digo para o Tanaka aqui é o mercado tem todo dia então todo dia está abrindo mercado e aí vão ter sempre oportunidades muito boas e às vezes você não vai ter dinheiro para comprar e às vezes vai ter oportunidades boas e você vai ter dinheiro para comprar. Então, o ideal agora também é você manter boa parte dos seus investimentos em caixa porque o custo oportunidade tem ficado cada vez maior. Eu fiz um vídeo lá atrás mostrando que tinha alguns sinais sim de volta da bolsa a bolsa andou bastante desde então e não foi porque o japonês falou até queria que fosse que essa boca fosse sagrada. Ai, que delícia! Mas é que a taxa de juros aqui no Brasil tinha despencado de fato, né? E nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também tem uma coisa que vocês têm que fazer no seu home broker para que vocês consigam ter essa bola de cristal e aproveitar boas oportunidades também mas isso não significa que você precisa comprar tudo em ações ou fundos imobiliários ou deixar alocado também na renda fixa eternamente você sempre tem que ter um caixa porque em grandes crises sempre tem boas oportunidades Warren Buffett nessa última convenção por exemplo ele não só que tem caixa para comprar todo mundo porque ele também está sentindo isso, né? que tem algumas empresas que ele até poderia comprar mas estão caras então você pode fazer também igual o velho Bars faz, né? Você pode vender put num preço que você acha justo comprar a ação você pode fazer a ordem fantasma como a Louise disse não faria ali uma lei de show vou deixar aqui para vocês também o episódio do japonês entrevistou a Louise que eles deixam a ordem fantasma lá então você pode utilizar essas estratégias para você comprar a ação mas o recado do Japão é para vocês não se apavorarem porque isso pode acontecer e no momento que tiver você tem que estar preparado, né? e aí se você tiver sem caixa geral aí lascou que você perde todas as oportunidades que podem vir e aí Tanakão gostou desse vídeo entendeu tudo que está rolando porque a marmita está azedando de fato, né? a tampinha da marmita já está suando e aí você tem que ter calma nesse momento então conta aqui para o japonês o que você está fazendo o que você faria para um momento como esse venderia a mãe, a sogra, penhoraria o carro o que você faria no momento desse, Tanakão? se eu te ajudei até aqui também já se inscreve no canal do japonês toca também flauta, carrega, tija deixa um comentário gostosinho para nós no Japão também tem um escritório que é aqui na Faria Lima que é o prédio Google do BTG e não está aqui em frente então se você precisar de alguma ajuda com seus investimentos tem um link aqui também que era ajuda com assessoria que a gente atende clientes em cima de 40 mil reais o japonês atende clientes em cima de 10 milhões de reais então é isso, é engraçado beijinho, fui que te chamar no nome de vocês não é delícia, minha barra e não deixe de gostar até a próxima